Oi, Niquelândia! Vem! Vem pra melhor! Vem pro Black! Black Friday, farmácia, preço baixo, já começou! Atenção, Niquelândia! Alô, você vem pra melhor! Olha, vem aproveitando as promoções e ofertas incríveis pra você! Tem! 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 Hoje tem! Bombolção de valsa, dez centavos, aparelho, preço ao barba! É dois e cinquenta! Cê vai comprar biscoito e papá! Noventa e nove centavos, Mucilão! Ei, Mucilão! Presta atenção, Mucilão, trezentos e assenta gramas, seis e noventa e nove! Tem também sabonete na oferta! Ei, sabonete, motivos! Noventa e nove centavos é hoje na farmácia, preço baixo, Niquelândia, vai lá! Creme dental! Creme dental! Presta atenção aí! Creme dental, close-up, um e noventa e nove! Doralgira, cartela, noventa e nove centavos, desodorante, abovo e cinco e noventa e nove! Chama, querendo ir na farmácia, preço baixo, Niquelândia, vai no carro, motora, sai cachorro! Corre não! Vai lá, aproveita as promoções, tem telefone, trinta e três, cinquenta e quatro, dez, quatorze! E o noventa e nove, quinze, cinquenta e quatro, quarenta e cinco, ready! De farmácia, preço baixo, Niquelândia, Black Friday é hoje e já começou! Promoções válidas, enquanto durar o estoque, ninguém vende mais barato!